Bom dia, tudo bem? Fomos pra Sorocaba, na casa do meu irmão, voltamos Agora vou tirar o mamão, ó O mamão tá todo verde, tem um lá em cima Que tá maduro, ó, dá pra ver, ele já tá amarelo E depois ele fica mais amarelo ainda, conforme tira, né? Aí ele vai ficando amarelo Eu já cortei as beiradas dele, eu já filmei já a cor Na beirada dele, vou cortar mais uma aqui, ó Porque ele tá tendendo pra esse lado aqui, ó Dá pra ver, daqui a pouco ele vai cair Então eu vou tirar uma, duas Três aqui, e a de lá de cima Eu só vou deixar desse lado aqui, porque ela tá tendendo a cair pro outro lado E ele cai mesmo, daqui a uns anos, ou uns tempos Ou até mesmo se amadurecer todos esses Ficar grandão, ele vai cair Eu já avisei meu pai que eu vou tirar Dessa vez eu vou tirar mesmo que Ele mesmo viu que tá ficando torto, entendeu? Vamos lá, galera, a casa não tá abandonada, mano Nós fazemos o possível Venho de ano e ano, meu pai tá doente, cara Meu pai não tá bem Minha mãe é de idade já Eu venho de ano e ano aqui, eu não posso ir de Santos Eu trabalho todos os dias Eu só falo na... Sábado ou domingo Não tem como eu vim Aí eu vim porque eu tô indo de férias Vou passar 25 dias aqui Então eu posso fazer as coisas Aproveitando disso, ele contratou uma pessoa pra capinar Mas aí tem estoque de lenha Tinha limpeza aqui na casa Talvez tenha que pintar alguma coisa Eu tô aqui pra isso, entendeu? Essa parte pesada ele contratou O cara, o cara fez Porque ele vai ficar aqui com a gente 20 dias Se ele não vier, não tem como ele ficar Não tá abandonado Só que tá falando que tá abandonado Não tá abandonado absolutamente Inclusive ele tá produtivo A gente leva abacate, leva banana Tá? Tá produtivo Não tá abandonado, né? Ah, eu já tratei da fruta do conde Colhemos o mamão Eu retirei açaí já Tem bastante laranja lima A laranja normal A gente tá fazendo o suco dela aqui, ó Tem laranja A gente diz que é sanguínea, né? Que ela tem a parte vermelha, né? E tem a parte amarela Então tá produzindo Quando dá, a gente vem Ela não foi abandonada E não será abandonada A não ser que o dono, o meu pai Queira se fazer dela Por enquanto, né? Os herdeiros Eu, pelo menos, não tenho interesse nenhum É ele que decide o que vai fazer Quando ele tá aqui, eu ajudo ele, entendeu? Ó, essas trepadeiras aqui Que entram, ó Elas foram derrubadas ano passado, ó Elas voltaram, tá? Porque eu mesmo derrubei elas Tá vendo que elas tão na metade? Elas não chegaram no chão Isso porque ela demorou um ano pra cair, ó E agora eu vou pegar e vou tirar elas de novo Tá? O Tucano tá dormindo ali, ó Eu penso que ninguém tá vendo ele Mas ele tá dormindo ali, ó Dá pra ver? Com o bico encolhido e dormindo Todo mundo tá vendo ele Ele não tá abandonado, não Nós estamos olhando ele O Jacu tá aqui Entendeu? Então não tá abandonado Aqui, ó Caiu isso aqui, quer ver? Por que dá abandonado? Aqui, ó E o ano passado Tem vídeo aí Do ano passado Eu fiz tudo aqui, velho Ó Eu que fiz essa emenda aqui Eu tirei tudo Eu botei o... O bambu que tinha Eu arrumei essa viga aqui, ó Provavelmente foi essa viga que estourou, ó Ou aquela ali que eu tinha arrumado, ó Tá? Mas ela tava de pé Deve ter vindo uma estoura aí Gigante, ó Essas folhas Essas folhas aqui, ó Aí dá o ar de abandonado Mas vai ser consertado tudo de novo Meu pai falou que vai fazer um canteiro Outro pra minha mãe As orquídeas da minha mãe Particularmente A gente tem que reconhecer que são lindas, velho Ela produz, né? Ela produz orquídeas, ó Vem? Elas são muito bonitas, velho Ó E sempre dá Se eu mostrar uma aqui, deu Deu uma chocolate Cor de chocolate daqui Que é a coisa mais linda do mundo Então, pô E é uma prática que ela gosta Então ela fica mexendo aqui Só que tá meio saída Na prática que ela faz Faz mais de oito anos, ó Mais de oito anos que ela tá aqui Então Não tem como, né? Mas Não tá abandonado não, cara A gente agora, ó Fizeram uma mão aqui Vê esses bolinhos aqui Tudo que eles Ratelaram, né? Ratelaram Mas eu tenho o costume de ratelar Já tem o costume de tirar esse mato Ó, esse mato grande aqui Tem que capinar É o outro caseiro que capinava O pai do caseiro faleceu A mãe tá doente também Aí tem que chamar outra pessoa Só por causa disso Não tá abandonado não Nunca, nunca vai estar Por enquanto Quando eu estiver aqui Eu sempre vou cuidar, mano E eu tenho energia pra caraco ainda, né? Pra fazer isso Sempre tive e sempre voltei, mano Meu irmão é ocupado Meu irmão é engenheiro, pô Meu irmão é engenheiro de projeto, mano É super ocupado Ele não pode ficar perguntando isso aqui Tem a carreira dele Tem, sei lá Eu tô muito desocupado Isso aí, amigê Eu tô muito falando